Saudações galera de Guarulhos, eu estou no Bosque Maia hoje, verão assim, um sol tremendo, muito calor e a galera se divertindo aqui na fonte do Bosque Maia. Gente, virou um patrimônio isso, foi um investimento muito legal, a criançada muito feliz e muita gente ficou se questionando, ah, mas a água é limpa, a água é segura, a água é muito segura, obviamente gente, que não é para você beber a água, não é uma água para beber, mas é uma água muito boa para se banhar, para fazer bagunça, para se refrescar, né? É igual quando você está tomando banho, você não vai beber a água do chuveiro e se você bebe não deveria, evite beber a água do chuveiro, não é bom, a gente sempre tem que tomar água potável mesmo, filtrada, mas aqui a gente tem uma água limpa, uma água muito bacana e a gente tem os horários aqui de funcionamento para a galera se refrescar, porque nos outros dias está em manutenção, é quando a galera coloca cloro, é quando vai fazer o tratamento dessa água e para falar disso, eu vou chamar aqui o Lobinho, o Lobinho é o cara, um dos caras, pode vir aqui, o Lobinho é um dos caras que faz a manutenção, que cuida, ô Lobinho, como é que funciona essa manutenção? Então agora a gente tem um horário novo de funcionamento, né? É de terça, como é que é esse horário? De terça a quinta-feira, das oito da manhã, das oito da manhã ao meio-dia, aí meio-dia ela para no intervalo de descanso das bombas e a gente com tratamento da água com cloro, nesse horário a água está sendo tratada com cloro e todos os erros químicos que a gente coloca na água, depois ela volta a funcionar às 13 horas até às 17 horas, às 17 horas ela para de novo para a nossa reposição e manutenção de cloro, o tratamento de cloro é diário, a gente chega a colocar de 3 a 4 vezes por dia o cloro aqui, vai dependendo do uso da frequência do usuário do parque, quanto mais usuário, mais o cloro evapora, a gente perde cloro, mais a gente faz o tratamento da água, o tratamento é feito da água como se fosse de piscina, a mesma norma de piscina que a gente segue aqui, a água é totalmente tratada aqui. Então assim, a pessoa vem de terça, 8 da manhã, ela chega e já tem água, aí vai até 1 da tarde, aí 1 da tarde, não, vai até às 11 da manhã, até às 11 da manhã, aí 1 da tarde volta, vai até às 5, 5 para de novo, até às 18, às 18, vai até às 22. E daí das 18 até às 22, de terça à quinta, porque segunda e sexta é manutenção, e sábado e domingo livre. Aí a galera vem com o mesmo intervalo. Com o mesmo intervalo. Com o mesmo intervalo. Então esses dois dias de segunda e terça que é feita a manutenção, a gente desvazia todo o tanque do reservatório de água, é feita a higienização total, todo o sistema de calha, da água aqui embaixo, com a higienização total de tudo aqui, é tudo deixado limpinho. Então você que ainda não conhece, que ainda não vê, aproveita esse calor, aproveita esse verão, aproveita esse sol rachando e venha se refrescar. E para provar que a água é muito segura, é óbvio que não ia faltar isso, eu vou entrar na brincadeira, e eu só vou me trajar adequadamente, espero que você já tenha assistido o Mário. Então eu só vou descer aqui, para quem está acostumado a ir com o Mário Bros. Agora sim, devidamente trajado para o verão, e vamos acompanhar com uma imagem especial agora. Olha lá, todo mundo lá! Um abração para todo mundo, e até o próximo vídeo! Um abraço para todo mundo, e até o próximo vídeo!